15 de junho, dia do bem-aventurado Luiz Palazzolo Sentindo-se particularmente feliz ao proclamar bem-aventurado seu conterrâneo Luiz Palazzolo, o Papa João XXIII, também santo, o apresentava como modelo de santidade sacerdotal pelo exercício heróico da obediência, da pobreza, da humildade, pelo zelo à igreja na doação total ao povo cristão e, sobretudo, pela caridade ativa e operosa que se tornou visível nas múltiplas obras assistenciais. Isso o Papa disse no dia 22 de maio do ano 1963. Estas palavras enfocavam a espiritualidade deste apóstolo moderno Luiz Palazzolo. Nasceu em Bérgamo, Itália, em 1827. Órfão de pai, aos oito anos, recebeu de sua piedosa mãe educação aprimorada. Jovem, prendado, de boa inteligência e discreta condição econômica, pela herança do pai, sentiu a solicitação de seguir uma profissão redentora e honrosa. Mas a voz de Deus foi mais forte. Terminados os estudos clássicos, entrou no seminário diocesano. Ordenou-se sacerdote com 23 anos de idade, dando logo expansão ao zelo sacerdotal. Sua concepção do sacerdócio era linear e extraordinariamente moderna. O padre é o homem de Deus e do povo, que comunga os seus anseios, orientando-o para Cristo. O padre deve amar e dar afeto especial aos pobres, assim como fez Jesus. Os jovens hão de ver no padre os sinais da credibilidade da religião que ele representa, a fim de abraçarem o ideal de acordo com a mensagem de Cristo. A primeira tarefa que lhe coube foi a educação cristã da juventude nos bairros mais povoados e pobres da cidade de Bérgamo. Contemporâneo de São João Bosco, seguiu e vivenciou a experiência de recolher os rapazes vadios para alfabetizá-los, catequizá-los e dar-lhes uma orientação profissional. Tarefa esta dedicada e paciente que exigia coração de pai. Luiz exerceu, no pleno sentimento da palavra, a paternidade humana e espiritual para com milhares de crianças e jovens, os mais pobres e marginalizados. A situação social da região de Bérgamo, na segunda metade do século XIX, era de calamidade pública. Havia dominação austríaca com mão de ferro. Movimentos de insurreição que visavam a independência política da Itália, provocavam choques armados com repressões. O cólera Morbus e, pouco depois, a Pelagra, atacaram mais de 60 mil pessoas, deixando o saldo de 40 mil mortos, o que equivaleria a 15% da população. Os homens eram recrutados para a guerra e, nas indústrias de lá, só trabalhavam mulheres e crianças, de 10 a 12 horas, em péssimas condições higiênicas. Luiz Palazzolo colocou à disposição considerável herança familiar, a fim de fundar escolas, orfanatos e aliviar misérias e sofrimentos. É próprio da santidade irradiar fé e despertar caridade, suscitando almas generosas na doação à causa do bem. Aos poucos, brotaram vocações de jovens que partilhavam os anseios de serviço caridoso do padre Luiz, na medida em que o homem se doa a caridade, Deus dá incremento às obras. Forçado pelas circunstâncias, fundou uma instituição de religiosas dedicadas às obras assistenciais, nos orfanatos, nos hospitais, nos asilos e escolas de orientação profissional. Ele sabia formar suas irmãs a uma espiritualidade sólida, com grande espírito de sacrifício e abertura de caridade para com todas as emergências. Elas deviam sentir como São Paulo a força premente da caridade de Cristo que nos impele. A instituição do padre Palazzolo tomou o nome de Irmãs dos Pobres e, já na vida do fundador, difundiu-se também em outras dioceses e regiões. Hoje, são cerca de 1.200 e exercem sua caridade benéfica em muitas nações, inclusive nas missões africanas. Desgastado em suas forças pela solicitude de suas múltiplas obras, Luiz Palazzolo adormeceu em Cristo no dia 15 de junho de 1886, com 59 anos de idade. Faz parte de uma gloriosa tríade de sacerdotes apóstolos da caridade de nome Luiz, beatificados nestes últimos anos. Palazzolo, Guanela e Orione. Bem-aventurado Luiz Palazzolo, rogai por nós. O Santo do Dia Apresentação Padre Anísio José Amém.